Fala Lincoln, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que as pessoas vão estar assistindo. Tudo susto? Graças a Deus também. Olha quem está aqui, já de cara. Que diâmbro é isso? A travessa da longarina. Agora o cara está colocando esse nesse. Tudo bem? Como é que está o seu? Tudo dentro? Não? Ah, boa. Para quem não sabe, esse aqui é meu cabeçotão, bicho. Aleluia, irmão. Olha assim, agora está tudo no grau. Já tem vídeo no canal explicando aqui o que aconteceu aí, bicho. Lá uma procurada para trás e você vai ver. O Jambri. Quer dizer, o Jambri não, né? O Xabu que deu. Por falar em Xabu. Bom dia. Bom dia. Me diga uma coisa. O senhor mudou o seu horário de trabalho agora? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Como assim, às vezes sim, às vezes não? Antes você sempre trabalhava à tarde? Agora às vezes eu venho gravar à tarde e você não está aí? De manhã está melhor, né? De manhã é melhor, mais fresquinho. Hoje eu tive que vir de manhã, bicho. Tem a correria à tarde para fazer uns compromissos. Na segunda e na terça o homem falou que não dava para gravar, que disse que tinha compromissos, isso aqui. Sempre tem, ó. Sempre tem. O que você está perguntando aí? Vamos lá. A caravão trocada de emissão dela. Era álcool passar para gasolina. Era álcool ou ia passar para gasolina? Daí é arrumar, né, carasco? Mas daí, mas daí, não fica destachado aí? Vai ficar choro? Ah, não. Pelo contrário, ela era álcool, vai para gasolina. Vai para gasolina. Vai ser o contrário, ela vai ficar taxada. É que eu não sei como é que estão os pistões, mas, obviamente, não sei. Na verdade, vai ser carro mais de passeio, né? E o cara optou para não ter mais álcool. Ah, entendi. Aí, só que aí você começa a desmontar, você quer ver, cara. É porque... Falta parafuso, falta regulagem. Quando ele é a gasolina, o pistão é côncavo, né? Daí o motor é destachado. É, destachado. Aí, se você põe álcool, daí ele fica chocho. Porque o álcool tem que ser taxado. Agora, se você vai fazer o processo ao contrário, o motor é taxado no álcool e vai para gasolina, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. É, esse aqui não sei como é que é o pistão, né? Ele pode grilar, né? Pode. Porque o exemplo do meu Opala é pistão reto, né? É, de repente é reto, né? Aí é flex, né? É, dá para fazer um flex, usar álcool e gasolina. Não dá por causa do carburador e da giclagem e das velas, né? Ah, na verdade, é que é difícil, mas eu só faço uma mistura de gasolina quando está muito frio, né? Fora isso, eu ando no álcool puro, porque ele não judia muito. Entendi. Agora, no frio, não tem como. Entendi. É isso aí, bicho. É isso aí, tem chão aí, né? Na verdade, aqui eu já estou quase terminando. E as tuas carangas? Ajeitou lá o... O distribuidor faltava regular ainda. Não sei o que aconteceu, ela que instalou, o distribuidor ficava dançando. Mas a engrenada eu já troquei, né? Só isso. Mas os vidros deu uma regulada e tal. Mas você não está usando o Opala, né? Por enquanto, não. Você está usando mais a uneira, né? Usou mais uma. Mas... O bolso agradece, né? O bolso agradece, né? Nossa. Eu sei como é que é, eu sei como é que é. Não tenho vontade de andar, mas é que é essa vontade que também às vezes falta, senão... Nossa senhora. Eu às vezes eu pego a Maréia... Isso que a Maréia não é um carro que gasta pra caralho. A Maréia não gasta, mano. Por incrível que pareça, pelo tamanho do motor dela. Mas tipo, vocês pegam no final de semana, botam cinquentão. Só cinquentão, só. Cara, da minha casa, da casa da manhã, dá sete quilômetros. Meu, dá pra ir lá, voltar pra casa, tipo, vim aqui, que dá três km da minha casa, e voltar pra casa já... Já miou. Já miou, já. É, o Uno já... Caralho, cara, põe cinquentão. Lá no... Então, lá no up, lá, você coloca lá, cemzão, vamos supor. Meu, quase roda o mês inteiro, tá ligado? Você esquece do bagulho. Mas, por um lado, é bom, né, cara? Tipo, assim, pra fazer as correrias. Eu tava usando o carro num dia a dia, não que o carro seja ruim. Ficava muito bom, na verdade. Só que, cara, é... O mês inteiro, cara. Foda, né? Daí, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. E só a primeira arrancada? Se não pega nenhum negócio pra desenvolver, se pegasse alguma coisa pra deixar, né? Aham. Mas não, daí... É, é onde o carro mais bebe, né? Primeiro, segundo, primeiro, segundo. Arrancar, anda, para, isso aí acaba colocando no meio do carro. Daí não tem preguiça, né? O quebrador não existe, está, já direto. Não tem jeito, né? Não, a brincadeira não é ruim. Isso é caro. É caro, né? Tem um custinho, né? Tem um custo. É isso aí, Chuvequinha. Eu vou deixar você fazer o teu crampo aí. Beleza. Já conversamos mais aí. É isso aí. Parabéns. É isso aí. Bom, cabala. Se você não conhece a Cabelo Motors, né? Não conhece o quadro mecânica do barulho. Se você não conhece a Microforce, eu recomendo pra você que se inscreva aí. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. É vídeo todo santo dia às 18 horas. Quer dizer, sábado, domingo e uma da tarde, né? Conteúdo mais versicado do YouTube, cara. A gente tem muito vídeo, muita coisa. Tem os quadros com mecânica do barulho, top 10, vlogão. Tem os projetos dos amigos, dos inscritos, os meus. Um deles é esse golzão, né? A gente vai montar turbão. Tem o Opalão que tá lá do outro lado. Também tem a playlist dele. Tem a Mariona. Tem o Upzeira. Todos os carros tem por lixo. Recomendo pra você que se inscreva aí. Você não vai pagar nada por isso. E vai dar aquela moralzinha aí pra nós. Cadê o Cabelo? Quer perguntar sobre a C10. Cabelo? Cabelo? Tá pra cá. Cabelo? O que que deu a C10? Mas de mecânica ficou boa? Agora reserveu. Resolvi. Ah, então tá bom. E anéis? Anel? Tocou anel? Anéis, de vendedor de cabeçote. Vendedor de cabeçote? E daí montei do bolo. Andei com ela. Acho que foi ontem, eu tinha ontem. Não, agora não sai fumaça mesmo. Agora ficou zero. Ah, na verdade foi um buchigo ruim que os caras põem, né? Ah, também dei isso. Então ali, ó, o anel, a canaleta do anel, tava tudo travado. Tava cheio de sujeira, onde vai o anel assim, sabe? Tudo cheio de carvão. E daí travou, dei com um azar, ainda travou o anel alinhado. Se ele travasse fora do alinhamento, hein? Ah, daí alinhado e passa tudo, né? Tá, passava tudo. Entendi, depois que fazia aquela fumaceira. Só que daí era anel alinhado. Nossa! Olha, olha que sexo o cara, mano. E as perninhas? Fala pro Nex. Ganhei um dinheiro com ele. Suze? Ah, com o que? Com as pernas? Você ganha dinheiro com as pernas? Também. São de fome. Ah, é, bom. Vou deixar vocês namorarem e já conversamos. Ah, mano, os caras... Cara, a zoeira é foda, mano. Tem que ter, né? Tem que ter a zoeira pra gente se divertir, né, cara? Senão, se for tudo muito sério, não tem graça, né, mano? A vida, quando ela é muito séria, ela... Ela perde um pouco o sentido, né? Perde um pouco a graça. Tanto é inteira a zoeira. É isso aí. Bom, acabou de organizar as coisas dele. Ele falou que vai dar uma saída. O Bruno, não sei o que o Bruno tá fazendo aí. A gente tá trabalhando, velho. O Chewbacca tá montando a caravãzinha lá. Ai, ai, ai. O nosso amigo Lincoln tá empenhado nesse trampo aqui. É o carrinho que deu trabalho, né, Lincoln? Tá dando ainda. Tá dando ainda, né, cara? Mas vamos ver se é maravilhoso aí, eu ir que eu não quero mais saber se deu a mão. É isso aí. Mas logo, logo, encerra isso aí, termina. O Gilberto tá lá do apelado também na correria dele. Tá montando o carro lá. Montando a cabeçota. Nem sei que carro que é lá que ele tá montando lá. Acho que é da um palho. É isso aí, cambada. Enfim, vamos encerrar por aqui. Valeu pra quem veio até aí. Não se esquece de se inscrever. Como eu falei de hoje, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Segue a Microforce no Instagram. Segue a Cabelo Motors no Instagram. Segue o Lincoln no Instagram. E só não segue o Chewbacca por enquanto, porque ele não conseguiu resolver o problema do Instagram dele. Que teve um lazarento que mandou um link pra ele lá. Acabou clicando no link lá e perdeu o Instagram. Hackearam. Sei que esses caras ganham com isso, né, mano? Tá louco, cara. Tinha que pegar um lazarento desse e enfiar um cardan bem no meio da fiota dele pra ele aprender. Beleza? Valeu pra quem veio até aqui. Forte abraço.